Música O tema de hoje será sobre período democrático e populista em nosso Brasil. Vamos acompanhar. Música Meus amigos, denominamos de período democrático e populista o período que vai de 1946 a 1964. Uma fase da história do Brasil em que se tentou avançar na direção de uma verdadeira democracia. Uma das primeiras manifestações claras a favor da redemocratização do país foi o chamado Manifesto dos Mineiros, lançado em 1943 por membros da elite liberal de Minas Gerais, defendendo o fim da ditadura do Estado Novo e a redemocratização do país. Deste manifesto surgiu a União Democrática Nacional, a UDN, partido de oposição a Getúlio Vargas. A União Democrática Nacional, UDN, foi criada em 1945 e extinta em 1965. Surgiu como uma frente, ou seja, um agregado de políticos e cidadãos que não tinham uma agenda política específica. O que os UDNistas queriam mesmo era fazer oposição à ditadura do Estado Novo, implantada em 1937 por Getúlio Vargas. A UDN participou de todas as eleições majoritárias e proporcionais até 1965. Perdeu três eleições presidenciais consecutivas, 1945, 1950 e 1955, respectivamente, ganhando a eleição de 1960, em que apoiou Jânio Quadros. Em 1964, apoiou o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart. Pressionado, Getúlio convocou eleições para dezembro de 1945. Ao mesmo tempo, estimulou seus partidários a realizar manifestações públicas em seu favor. Estes partidários levantavam bandeiras com os dizeres Por este motivo, o movimento ficou conhecido como Queremismo. Porém, Getúlio Vargas não conseguiu se manter no poder. Agora, vamos conhecer todos os presidentes do período democrático, suas principais obras e também os fatos relevantes que marcaram esse período. A eleição de 1945 foi a 14ª eleição presidencial e a 12ª direta, mas é considerada a primeira eleição presidencial verdadeiramente democrática da nossa história. Praticamente, não houve acusações de fraude no pleito de 1945, e seu resultado foi acatado pela totalidade das forças políticas da época. Os dois principais candidatos a presidente nas eleições de dezembro de 1945 eram militares. De um lado, Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrata, PSD, e do outro, Juarez Tavra, da União Democrática Nacional, a UDN. O povo foi às urnas e deu a vitória a Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951. Em plena Guerra Fria, o presidente Dutra rompeu relações com a União Soviética, fechou o Partido Comunista Brasileiro, PCB, mandou a polícia invadir sindicatos e perseguiu os adversários do governo. Para dar melhor preparo aos oficiais superiores das Forças Armadas, Dutra criou a Escola Superior de Guerra. Nesta escola, ensinava-se a importância da segurança e da ordem para o desenvolvimento. Dutra convidou as grandes empresas americanas a se instalarem no Brasil, dando-lhes todas as facilidades, como terrenos, impostos baixos, liberdade para mandar lucros para o exterior e mão de obra barata. Durante seu governo, foi elaborada a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi a quarta do período republicano e representou um avanço democrático em relação à Constituição do Estado Novo. Restabeleceu as eleições diretas para a escolha dos governantes em todos os níveis, presidente, governadores e prefeitos. Além disso, manteve as eleições para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. A Constituição de 1946 consagrou as liberdades já expressas na Constituição de 1934, mas anuladas em 1937, tais como a liberdade de expressão, de pensamento e de crença religiosa. Garantiu também a igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade do sigilo e de moradia, além do direito de defesa do acusado. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas concorreu à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e derrotou facilmente seus adversários. Getúlio voltou, portanto, nos braços do povo. Desde o início de seu mandato, em 1951, começou a colocar em prática a sua política popular e nacionalista, adotando medidas que visavam beneficiar os trabalhadores e favorecer as empresas nacionais. A principal delas foi o aumento do salário mínimo. Em 1º de maio de 1954, o aumento foi de 100%. Os privilégios que Getúlio concedia aos trabalhadores deixou muita gente descontente, como os grandes empresários, alguns chefes militares e a classe média alta. A política nacionalista de Getúlio ficou evidente principalmente a partir de outubro de 1953, quando criou a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso. Os nacionalistas argumentavam que se o governo não criasse uma empresa estatal, como a do petróleo, produto estratégico para o desenvolvimento econômico, o Brasil ficaria refém das grandes companhias internacionais. Em dezembro de 1951, Getúlio Vargas enviou ao Congresso o projeto que previa a criação de uma empresa mista, com controle majoritário da União. Este projeto sofreu um substitutivo, que afirmava um rígido monopólio estatal, excluindo qualquer participação privada. Pelo país afora, os debates se acenderam a favor do monopólio estatal, enquanto a grande imprensa defendia a posição dos interesses privatistas. Finalmente, depois de uma batalha parlamentar de 23 meses, o Senado aprovou a criação da Petrobras. As medidas nacionalistas de Getúlio Vargas geraram muita oposição ao seu governo. O jornalista Carlos Lacerda, deputado pela UDN, foi um dos seus principais opositores. Carlos Lacerda atacava o presidente todos os dias, com denúncias de corrupção. O principal veículo destes ataques era o jornal A Tribuna da Imprensa, que pertencia a Lacerda. Lacerda sofreu um atentado, no qual morreu seu guarda-costas, o major Rubem Vaz, da aeronáutica. E atenção, atenção, rádio ouvintes para a notícia do dia. Ataque ao jornalista Carlos Lacerda. O jornalista e político Carlos Lacerda estava chegando à sua casa na rua Toneleiro, número 180, em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, depois de um comício. Quando vários tiros foram disparados em sua direção. Lacerda estava acompanhado de dois oficiais da aeronáutica e de seu filho. Uma das balas atingiu fatalmente o oficial Rubens Vaz, e a outra teria acertado o pé do principal opositor de Vargas. O principal suspeito do atentado foi Getúlio. As pressões contra o presidente aumentaram. Os grandes empresários, as multinacionais, a embaixada dos Estados Unidos, os grandes jornais, alguns chefes militares, todos estavam contra ele. Os chefes militares se reuniram com Vargas para obrigá-lo a renunciar. Getúlio respondeu, daqui só sairei morto. E assim foi. Getúlio cometeu suicídio com um tiro no coração em 24 de agosto de 1954. As razões do ato foram registradas em uma carta que gerou grande comoção nacional. E atenção, atenção, rádio ouvintes, para a notícia do dia. Nesta manhã, no dia 24 de agosto de 1954, suicidou-se o presidente Getúlio Vargas. Repetindo, suicidou-se o presidente Getúlio Vargas. Getúlio foi encontrado em seu gabinete com um tiro no coração. Além de encontrarem a arma utilizada no suicídio ao lado do seu corpo, Getúlio também deixou uma carta que dizia o seguinte. Deixo a sanha dos meus inimigos, o legado da minha morte. Levo pesar de não haver podido fazer, por este bom e generoso povo brasileiro, e principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes e invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, a felonia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. Se a simples renúncia oposto a que fui levado pelo sufragio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas tal renúncia daria ensejo para, com fúria, perseguirem-me e humilharem. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferirei prestar contas ao Senhor. Não de crimes que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Mas não pense que acabou. Na próxima aula, teremos a conclusão desse período populista, democrático do nosso Brasil. Até lá.